A Máfia é o Ouro, seguidores de Tchana, Arte 4, é o Ressy, ha ha Fecho a surf shop, já derramo o dinheiro e filho, várias peças top, levo tudo de perdeiro Em estado de choque, a atendente me atende, compro todo o seu estoque de Bermalup corrente Mexo com a cabeça dela, deixo ela passando mal, conquisto mais uma bela com meu estilo anormal Maluco chapa quente, de G26 no tiro, de prata reluzente, colete a prova de tiro É strip pros parceiro, role shot, nada igual, no lemar dos maloqueiro, o Clei é o arsenal Eu me garanto, eu sou mais eu, boto Ducati em destaque, de Juliet ou Romeu, causou a tela no Iraque Na rave eu sei a hora de Gascam pela manhã, deixo o juízo de fora e causa a tela no Irã O O é minha marca, marcada com emoção, um da esmanjo patriarca, causa a tela no Afeganistão Estranho alienígena, aqui onde passa rasa, no planeta que tu imagina, causa a tela, vai ser de casa De reis eu vou pra guerra, de double ex, buscar harmonia, eu aterrorizo na terra, de patrão tipo orgia Em São Paulo ou no Rio, em Porto Alegre também tem, eu sinto até um arrepio quando tomo um bike sem Sempre na ponte aérea, indo pra rave eu vou voando, com a máfia não tem miséria, Thug Gang está malandro Até mesmo no mar, na tribe on board eu vou curtir, só vou parar de zoar se o navio explodir Tipo maracuta é de inspired na cara, sua sombra não subtraia, saiba que a máfia não para O Smith porta os kit, pagando de extraterrestre, na rua arte do grafite de medusa só pra teste Juventude alucinada na volúvia do prazer, pra que ter uma namorada se de mulher vai chover Pode ser agora, ou pode ser depois, enquanto Beck evapora, lanço logo um Tio 2 Os brother reunido, a máfia é potente, pra ficar mais divertido de Hoffman eu faço a mente Várias absolut, de todos os sabores, Fleck Jack é o boot pra quem carrega valores No bonde fechadão, X-Metal é mato, é vida de patrão e ostentar é só um fato Te jogo o VD top, tu me manda um Thump Pro, mais acestuosa pro Robocop, pesadão aqui estou Agentes é 07, SWAT ou X-Mem, hoje vejo vários pivete, amando as velas de meu bem Tipo missão impossível, equipada até um osso, atitude infalível pra causar um alvoroço Os comparsa lado a lado, a causaria tende a prevalecer, por Deus é abençoado, o brother play do JG As mina ficam louca, meio sem entender, querendo beijo na boca, querendo sei lá o que O poder aquisitivo é feito pela união, o Cleia é o distintivo pra reconhecer os irmão Só quem é sabe, tá ligado, pode crer, tigre dente de sábio e malocleiro, só lazer Só olho de titânio, de lente polarizada, reconheço os meus mano até mesmo pela risada Vários andam iguais, mas nós somos diferentes, dentre os inimigos e rivais eu tiro onda atrás das lentes Debaixo do meu umbela, só quem é do conceito, de preferência é só as belas que moram é no meu peito Curtindo um clube Nélix de Jalvone contra o sol, no papel do gato Félix ficar viajando é normal Tirando onda mais de Kaioso é com geral, HDO, visão fantástica de tsunami, nada mal As vezes fico na minha e lanço um 24k, acompanhada fica sozinha só pra ver se eu vou olhar Se eu olho e imagino e pago de imperador no meu meme, não te imagino e deu a hora e falou Fora vários compra, querendo ser o que não é, vivendo só na sombra de quem eu boto mó fé Mas sempre foi assim, tudo que é louco vira moda, Bel foi morto por Caim, por pura inveja, isso é foda Mas o emblema tá no pingente, até minha porra é de prata, no meio de muita gente, tô sempre no meio das gata Tomando bebida fina, tem que ser pra provar, tanto a Gelita ou as de esquina, elas me chupam no olhar Mas tenho que te lembrar que tudo foi conquistado, não é só chegar e comprar que tu vai estar do meu lado O negócio é ser, o negócio é atitude, não é só aparecer pra querer ter a virtude Se tu chegar errado, um vacilo é cobrado, empolgado ou mal-humorado Tu não cola do meu lado, tu pode ficar bolado, mas na banca só tem chegado Na máfia vários soldados, só braço, só aliado Não adianta falar mal, que tua inveja não prevalece, só aumenta minha moral, o teu excesso de estresse Máfia Oakley, só quem é sabe, é o Husky, mais umas vezes, é nóis